Olá, sejam bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Diego Marra e hoje a gente vai te apresentar os vinhos com o melhor custo-benefício de 2023. Vem comigo! Pessoal, continuando a premiação que já é tradicional no nosso canal, Melhores do Ano Vinhos de Bicicleta. E esse ano a gente tem novidade pra vocês, viu? São quatro categorias. Pra quem ainda não assistiu, já tem um episódio sobre as indicações pro melhor vinho brasileiro de 2023. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as indicações pro melhor vinho revelação. Ou seja, aquele vinho que entrega muito em taça surpreendeu positivamente a gente, apesar de ter um preço mais baixo e entregar um custo-benefício excelente. É uma categoria muito legal pra dar indicação, né? E depois, nos episódios futuros, a gente vai falar sobre categoria vinhos clássicos e categoria vinhos exóticos. Agora, a indicação é nossa, mas a votação é sua. O link pra votação tá aí no descritivo. Aqui a opinião é popular. E não deixa de votar, porque o vinho que você gosta pode ganhar. A premiação final, aliás, a gente vai fazer no dia 5 de dezembro, numa live, onde eu e o Rodrigão, aqui no canal Vinhos de Bicicleta, vamos revelar os grandes vencedores dentro de cada uma dessas quatro categorias. E aproveita, porque todos os vinhos que a gente vai indicar estão no site da Vinhos de Bicicleta em promoção com descontos bem legais por causa da Black November. Não perde essa oportunidade, não. Rodrigão, vamos lá com a tua indicação. Começando a nossa lista de melhor vinho revelação 2023 aqui pela Vinhos de Bicicleta e o vinho número 1, é o Alguro Brut. Espumante na lista, hein, galera? Isso aí, esse espumante, ele tá aqui por um motivo muito bom. Bom, seguinte, melhor custo-benefício que eu encontrei neste ano pra espumante nacional foi esse cara aqui disparado. O Alguro é um 100% Chardonnay, uma ova clássica, né? Até aí, nada demais. Só que é o seguinte, eles fazem um método Charmah tão elegante, tão bem elaborado na vinícola, que ele acaba ganhando nuances de um vinho que lembra método tradicional. Então ele tem nuances aqui do pão, do fermento, da levedura. Parece que você entrou numa padaria e o pão fresquinho acabou de sair. Quando a gente cheira esse espumante aqui, ele vem essas notas. É muito bem feito. E outra coisa, os aromas primários da Chardonnay também foram preservados aqui. Então a gente sente um cítrico, uma fruta tropical. Só que tudo numa escala bem delicada, tá? Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é um vinho que tinha que estar nessa lista. Ele foi o espumante mais vendido da casa aqui no ano de 2023. E é um super espumante que a gente tem que prestigiar. E olha só, vitivinicultura brasileira voltada pra espumante, de altíssima qualidade, num preço que cabe no teu bolso. É isso, Alguro Brute. Quem gosta de espumante tem que votar nesse bichinho aqui. Indicação número 2. Gans Tinto. Tinha que ter vinho português nessa lista, né? Tinha que ter. Afinal de contas, eles são mestres em entregar qualidade a preço justo. O Gans, galera, é de uma região chamada Península de Setúbal. Não é muito comum a gente encontrar vinhos da Península de Setúbal aqui no Brasil. Tem outras regiões que são mais famosas que ela. Mas saiba você que a Península de Setúbal é uma das regiões mais quentes de Portugal e ela é costeira. Os vinhos feitos por lá acabam ganhando um caráter frutado, com uma certa potência, né? Uma certa intensidade e muita maciez no paladar. E o mais legal também é que esse rótulo aqui é feito de três uvas muito especiais, que eu adoro todas. A primeira delas é a Sirrá, casta francesa clássica, que traz notas picantes aí pro vinho, né? Um pouco de pimenta. A segunda, a Castelão, que no passado era chamada de Periquita. E a terceira é Aragonés, que é a Tempranilho, né? Na Espanha é chamada de Tempranilho. Isso aqui, galera, é vinho macio, frutado e até parece que ele passou por carvalho. Ele não passou por carvalho, mas os desprevenidos aí acabam pegando esse vinho e falam Opa, tem um pouco de madeira aqui, mas não tem. Essa intensidade toda que a gente sente desse produto vem das castas e desse terroir quente da Península de Setúbal. Então, pra quem gosta de vinho português bem feito, a preço justo, é só votar no nosso queridíssimo Gans Tinto. Vinhaço, que passou aqui pelo canal Vinhos de Bicicleta e eu adorei. Saúde! Vinho número 3, Jacarandá Taná. Esse tinha que estar aqui nessa lista de indicados, porque foi um sucesso total ao longo do ano de 2023, tanto no canal Vinhos de Bicicleta, como aqui no nosso Vinho Bar, viu? Ele foi o tinto mais vendido no nosso salão, então quem teve a oportunidade de vir aqui nos conhecer presencialmente, com certeza deve ter visto umas garrafinhas circulando aqui pelas mesas do Vinho Bar. E você sabe que esse vinho aqui, ele é um 100% taná elaborado na cidade de Penápolis, interior de São Paulo. Olha só que legal! Terroir de inverno, tava faltando uma indicação de terroir de inverno na nossa lista aqui, porque semana passada, pra quem não assistiu ainda, teve os melhores brazucas, né? E eu tava sentindo falta de uma indicação do terroir de inverno e aqui está ela com o nosso queridíssimo Jacarandá. O Fabinho Ferracini, que elabora esse vinho aqui, ele tem um cuidado, um trabalho primoroso na vinificação. É um dos principais vinhos dele, tá? Apesar de não ter, desse vinho especificamente, não fazer parte da linha mais top da vinícola, Esse aqui é, de fato, um dos principais vinhos elaborados pela Ferracini. Ele tem um custo-benefício de tirar o chapéu, porque o Fabinho conseguiu amadurecer esse vinho aqui em barricas de carvalho, né? Fez uma uva interessante, uma uva cheia de nutrientes ali, que trouxe uma complexidade toda diferente pro vinho. E o preço ainda chega bacana na prateleira. Ainda mais com preço de Black November, né? Como é o caso de agora. E é o seguinte, hein? A lista pra votação está aqui no descritivo do vídeo, E eu quero ver se os indicados do Diegão vão bater esse timaço aqui que eu indiquei pra vocês. Participem, hein, galera? E vem aí, Diegão! Pessoal, as indicações do Diegão estão muito boas, mas ouve só a minha seleção. Vinho número 4, Casa Agrícola Portugal Reserva. Esse é um tinto português feito na região do Tejo. E o Tejo não é uma região tão clássica dentro de Portugal. O legal disso é que eles podem trazer inovação. Por exemplo, esse vinho aqui é feito com a Cabernet Sauvignon, com a Turiga Nacional e com a Aragonês. É uma mistura meio inusitada. Você vê vinhos cortados de Cabernet com Turiga Nacional com facilidade? Não, é difícil pra caramba, né? Mas ainda assim, ele não perde a essência da região do Tejo, que é uma região mais quente. Então ele tem potência. É um vinho perfumado, aromático e que passa por madeira. Sabe aquela presença de tosta no nariz? Pois é, ele tem. E quando você bota na boca, é um vinho encorpadão e potente, mas que é macio. Então ele tá pronto pra beber. Esse aqui é a minha indicação pro churrascão com a família. Sabe carne assando na grelha, criança correndo e gritando? Se você colocar um vinho fraquinho, ele nem aparece. Você tem que botar um vinho que seja potente pra que ele seja sentido. E esse vinho com o custo-benefício que tem é um espetáculo. Se você gosta do padrão potente de Portugal, é esse vinho que você tem que provar. Vinho número 5, The Nosso, da bodega Jiménez Hilli, em Mendoza, na Argentina. Pessoal, eu trouxe esse vinho pra minha lista porque eu adoro vinho argentino. Vinho argentino, na maioria das vezes, entrega bastante potência, explosão aromática, porque Mendoza é um lugar mais quente, faz vinhos pesados. A grande questão é que, na maioria das vezes, o que a gente encontra no mercado aí com bom custo-benefício são os Malbecs argentinos que passam muito tempo por madeira. Então fica aquela sensação de que você tá provando mais do mesmo. Eu decidi trazer um vinho um pouco diferente. Ele é um corte inusitado de uvas. Ele é feito com a uva Malbec, com a uva Cabernet Franc, com a Syrah e com a Petit Verdot. E cada uma dessas uvas vai levar características particulares pra esse vinho aqui. Bem, a Malbec provavelmente entra com aromas, a Cabernet Franc vai dar um toque mais gastronômico na acidez, a Syrah, provavelmente o temperozinho, o condimento de pimenta preta que é natural da uva, e a Petit Verdot serve pra dar aquela estruturazinha com um pouquinho de tanino em boca. Então, sim, é um vinho muito bem estruturado. O vinho alcança 14% de álcool. Então, a gente tá falando de um vinho que na sua boca vai marcar presença. Mas ainda assim, é um vinho elegante e que aromaticamente, em termos de sabores, entrega muita coisa diferente. Vai variar de fruta negra, fruta vermelha e condimento. Toda a complexidade que pode ser possível vindo de uva diferente. É um vinho notável, é um vinho que merece estar nessa lista, e você, que gosta de vinho argentino, você que curte vinhos mais potentes, ainda que entregue em elegância, vai se amarrar nesse vinho aqui, eu tenho certeza. Vinho número 6, Anha Reserva Pinot Noir, feito no Chile, no Vale de Curicó. Pessoal, quem me conhece sabe que eu adoro Pinot Noir. Já vivi minha fase Pinot Noir. O grande detalhe é que, muitas vezes, quando você encontra um vinho de Pinot Noir que é barato, ele não te entrega o que ele promete. A uva Pinot Noir é muito difícil de plantar. Ela, quando pega muita umidade no vinhedo, o fungo ataca, o produtor perde tudo. Então, o produtor que quer investir em vinhos com custo-benefício legal, ele vai investir em outras uvas mais produtivas. Então, por isso, é muito difícil achar vinho de Pinot Noir com bom custo-benefício. Esse vinho que eu estou indicando para vocês é um chileno, feito no Vale do Curicó, que é uma parte muito específica do Vale Central. Vale Central é uma parte do Chile que tem bastante sol, e por mais que as brisas marítimas ali façam os vinhos chilenos terem uma acidez muito presente, vai amadurecer uvas mais pesadas. Só que o Curicó, como fica mais ao sul, as temperaturas vão ficando mais frias, e aí as uvas tintas leves vão ter um cenário melhor para o amadurecimento. Um detalhe importante, a gente está falando de uma região do Vale Central, por mais que tenha um friozinho noturno legal, não é uma das regiões mais frias. Por exemplo, quando você pega o Pinot de Vale da Caça Blanca, que é próximo do mar, é aquele Pinot com aroma muito rosco e uma acidez bem marcada. Não é a vertente desse vinho. Esse vinho foi um dos best-sellers aqui da Vinho de Bicicleta. Por quê? Porque ele é um Pinot, um pouco mais pesadinho, em corpo médio, que passa por madeira, tem estrutura, fruta, claro, aroma de fruta vermelha, o toque floral, mas ele entrega para você aroma de moca, aroma de chocolate, que você não espera em qualquer Pinot Noir. Na boca é um vinho macio, é um vinho bem feito, é um vinho que desce suave, né? Aliás, é um Coringa para você levar em qualquer ocasião. Você quer um vinho para você levar num queijo de vinhos com um amigo seu, para um jantar, onde o vinho não roube protagonismo, é esse vinho que você tem que levar. É um Coringão que tem um preço excelente, que esse ano eu não vi nenhum outro Pinot Noir ou nenhum outro vinho parecido. Gosta de vinhos assim? Prova esse que você vai gostar muito. E essas foram as nossas indicações dos vinhos com melhor custo-benefício da categoria Revelação. E não perde a oportunidade, porque nesse mês a gente tem Black November e todos os vinhos que a gente indicou estão no descritivo desse episódio, você clicar lá, você sai e conferir o preço super especial. Outra coisa, compartilha esse vídeo com a galera para mais gente votar e a gente poder escolher, revelar o premiado, o grande vencedor, com uma força maior, sabe? A força da votação popular. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Do mais um grande abraço, saúde para vocês e até a próxima. Cheers! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho